VINAS GAMES ON Jogos, consoles, acessórios com procedência e garantia E aqui na explosão do game O link está na descrição Fala meus amigos, beleza? Aqui é o Vino Anais Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal VINAS GAMES ON Dessa vez vem trazendo as novidades sobre a PEC 51-2017 Até então alguns sites de games e também sites de notícias Estão trazendo a informação, a tal informação de que a PEC já está pronta a ser votada Está pronta para ser votada, aliás ela já está pronta para ser votada há muito tempo É um assunto bem complicado porque eu fico meio rito seriamente Quando o assunto é essa PEC, por quê? A PEC 51-2017, para quem não conhece, está chegando agora, está vendo esse vídeo aqui Ela foi, já é antiga, é uma PEC antiga Ela foi criada por um gamer, um cara aí que decidiu criar Para tentar baixar essa alíquota de impostos que são altíssimas sobre os jogos Na verdade todo mundo sabe que os jogos e os videogames, tudo isso vem lá de fora Nada é fruto aqui do nosso país Então eles para entrar no país e para vender aqui, comercializar o produto aqui Tem que ser pago em postos, em postos bem altos Na verdade essa PEC foi criada e ganhou força na internet No portal E-Cidadania, o pessoal já estava votando já e alcançou 150 mil votos a favor Já é suficiente para ir em pauta Ela chegou em pauta, foi defendida por alguns políticos, como o senador Teomário Mota O relator da própria PEC, ganhou força sim Foi para a comissão de ética Ela chegou lá e foi aprovada para votação e até então não foi votada Está aí tramitando no Senado E agora vem essa notícia, dizer que já está pronta a ser votada Nada demais, eu estou sempre acompanhando diariamente Eu entro lá no portal, não pesquiso no Google, não vou lá no Google Colóquio Eu vou no portal mesmo do Senado e fico lá analisando Para ver se de repente sai algum informe sobre a PEC Para saber se ela já foi votada ou vai ser votada Até então não tenho dizendo nada A última atualização no site lá do Senado está em agosto de 2019 Ou seja, vai fazer daqui a pouco faz seis meses e até agora nada Tem alguns senadores já, alguns políticos já se demonstram contra E podem implicar e votar contra essa PEC Todo mundo sabe que é uma grande mamata Temos senadores, temos políticos corruptos Contra o voto, contra o voto do... Contra o que o povo quer, o povo quer o que? O povo quer pagar menos imposto O povo não quer roubar, o cara quer trabalhar Ele quer pagar por aquilo, pelo objeto, pelo produto eletrônico Mas ele quer pagar barato Ele quer pagar o preço talvez seja justo Que dê no bolso dele Que seja compatível com o salário dele E muita gente tem condições de comprar um Playstation 4, um Xbox One E agora com a chegada da nova geração Menos de mesma coisa Não vai ter como comprar um Xbox One Um Xbox X Series aí Um Playstation 5 É impossível E a PEC ela viabiliza Ela diminui de 72% para 9% É claro que alguns produtos não vão entrar nessa brincadeira Estou nessa luta com essa PEC já há muito tempo A galera que me acompanha Inclusive eu ganhei uns inscritos Devido a minha atualização Um dos canais que mais fala sobre essa PEC Eu estou sempre nessa luta Eu vou deixar o link de alguns vídeos meus aqui nessa descrição Para se você quiser acompanhar minha luta já Desde o ano passado aí Relacionado a essa PEC Nessa proposta de emenda aí E vamos ver Até onde vai Até onde vai chegar A gente está aí esperando Eu pelo menos Todo dia que eu entro lá no portal Eu tento ver alguma notícia Mas não tem Pronta a ser votada Já está pronta a ser votada já há muito tempo E infelizmente A gente tem que fazer essa torcida aí Porque não é Por que tem que ter Não Tem lugar que você não precisa ter torcida É o que acontece É o povo que quer Porra 150 mil pessoas a favor Não são 150 pessoas São 150 mil Então os políticos Eles tem que Entender que o povo quer isso Eles não tem que decidir pela gente Eles não tem que decidir pela gente E alguns senadores aí Como o tal do Cid Gomes Um bosta Falo mesmo Um bosta Falou que Não que Não sei o que Que tem outras coisas Pô mano Você não adianta a vida de ninguém em nada Você já comenta Você não adianta a vida de ninguém em nada Senador José Serra Entre outros seus amigos aí O Reovisto Guimarães Ferraram com a portaria 309 Que o Paulo Guedes incrementou A portaria Para quem não sabe A portaria Ela viabilizava também Produtos eletrônicos De informática A entrar no país Iam diminuir Na verdade Iam zerar Não iam diminuir Iam zerar os impostos O cara ia poder comprar De repente Um produto importado de informática O valor É igual a de fora O valor É básico O lucro da empresa A empresa vende um produto Ela põe no lucro dela Ela faz os cálculos todos Para poder vender O produto ali Então ela ia viabilizar isso O Reovisto Guimarães Para quem não sabe É o dono da Positivo Que é uma das empresas Com a maior mamata Aqui do Brasil É uma empresa de informática Que tem os produtos De qualidade Para não falar o contrário De qualidade E aí Você bota na internet Você dá uma pesquisadinha Na internet A gente coloca lá Positivo concessões Positivo ganha Todas as concessões Em colégio público Em repartição Tudo Só dá positivo Só dá positivo Muita coincidência É muita coincidência É isso Pelo amor de Deus Tem que ser muito idiota É claro que isso é mamata Isso é marmelada Aí o José Serra foi contra Disse que é uma medida Não entreguista Uma medida muito entreguista Uma medida muito complicada Que não sei o que Votaram Barraram A medida do Paulo Guedes Barraram Barraram Então assim Eu não duvido Infelizmente Eu queria estar sendo Otimista Mas infelizmente 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 A PEC Corre o risco De não ser aprovada Até porque Depois dali Vai ter que vir Para a Câmara Dos Deputados Vamos ter deputados Decidindo a nossa vida É só um processo Então você não fica Acreditando Oh meu Deus Um dia é importante Eu compartilhei Achando que era alguma coisa Fui entrar para ler Nada Vai dar demais Está pronta para ser voltada Pô Já devia estar Já está pronta Já há muito tempo É só esses Bacilões aí Só aí tirarem a bunda Da cadeira E voltar essa merda Simples assim Valeu Eu espero aí Que vocês Tenham curtido Essa informação E deixa esse like aí Se inscreve no canal Ajuda Que eu vou estar sempre Trazendo notícia Aqui Informação Eu estou aqui Na ansiedade Igual vocês Estão aí Isso vai ajudar Muito a vida Do brasileiro Gamer Pode ter certeza Valeu Um abraço aí E ativa o sino Fim das Grêmio So Fim das Grêmio So Fim das Grêmio Fim das Grêmio